E hoje é dia da resenha completa do Zara Night por Home 3, depois da vinheta. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tarnay Coelho Perfumes e hoje para falar para vocês a respeito do Zara Night por Home 3. Esse perfume que vem em uma embalagem especial, ele é vendido no site da Zara e também nas lojas Zara com um kit entre ele, o Zara Night por Home 3, com o Zara Night por Home 2. Falando a respeito desse perfume aqui, eu consegui ele em uma troca muito justa com o pessoal da Sonho Parfums e já faz um tempo. Esse daqui é aqueles casos que quem tem muito perfume vai me entender muito bem. Que a gente tem um reencontro com o perfume. A gente às vezes está lá limpando, fazendo uma faxina, arrumando, reorganizando a coleção e de repente aquele perfume que está lá parado, no meu caso aqui há mais de um ano, está lá parado, a gente faz tempo que não usa. Peguei para utilizar e reapaixonei, reacendeu a paixão que me fez ter essa fragrância na minha coleção. Eu já falei dele aqui muito rapidamente em uma live há mais de um ano. Tem muito tempo que esse perfume está na minha coleção e eu resolvi agora trazer a resenha completa para vocês. É um perfume noturno, com pegada mais sedutora, uma nuance mais envolvente. Não tem tanta performance, principalmente projeção, mas é um perfume que vai muito bem para o Encontro A2. Muito bem, para dar sequência nessa resenha, deixa eu borrifar para vocês. Só para mostrar o funcionamento do borrifador, que não é ótimo, maravilhoso, como outros borrifadores que eu mostrei aqui. Mas não é ruim, funciona bem, atende bem e o melhor, não vaza. Isso é uma grande vantagem, um borrifador que não vaza. O frasco também é bonito, só para mostrar para vocês aqui, minimalista, um degradê de marrom também muito bonito, uma parte aqui mais escura na parte de cima, parte de baixo mais translúcido, dá para ter noção da quantidade de perfumes. Um frasco até grosso, dá para ver pela espessura do vidro aqui embaixo. É um frasco bem forte, um vidro bem grosso, bem resistente, até pesado. Falando a respeito da fragrância, é um perfume que traz na sua composição uma construção simples, onde a íris é o carro-chefe. É um perfume que traz na sua saída o cardamomo junto com a bergamota, então traz essa pegada um pouquinho mais cítrica, junto com esse toque especiado, até um tanto quanto picante do cardamomo. Traz na sua evolução a lavanda, que traz muito equilíbrio, não deixa o perfume se perder demais, não deixa a íris ficar muito forte, não deixa aquele lado seco da íris muito evidente, é mais equilibrado. E na base da fragrância, o âmbar e o cérebro também se combinam, se compõem muito bem junto com essa íris, trazendo a íris, esse lado à maquiagem, esse lado de batom, esse cheirinho de batom, o lado ambarado, mais quente, um tanto quanto adocicado, e o cedro, equilibrando com um lado mais amadeirado, um toquezinho mais seco de madeira, aquele cheirinho de lápis, lá no fundo dá pra sentir. A íris, como eu disse, é o carro-chefe, é o que aparece do princípio e vai até o final da fragrância, e é um perfume que, assim, me agrada. É um perfume que ele vai muito bem pra ocasiões noturnas, desde que você não se envolva num meio que tenha muita gente, balada, festas com mais gente, ele não vai te atender muito bem. Pra você que gosta de perfumes bombásticos, eu acho que essa não vai ser a sua primeira opção, tá? Dentro dos perfumes da Zara, talvez tenham outros que tenham uma projeção, uma fixação melhor. Porque na minha pele, ele projeta em torno de uma hora e meia, nada muito abrangente, nada muito largo, não. Um braço de distância, quem estiver um pouquinho mais longe de você, não vai sentir com tanta facilidade a fragrância, principalmente aí depois dessa uma hora, uma hora e quinze. E de fixação, na minha pele, ele fixou em torno de sete horas, sete horas e meia, mantendo uma média, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, nos testes que eu fiz. Mas é um perfume bom pra você utilizar em um encontro, pra você utilizar num happy hour, uma coisa mais íntima, se você precisar de um perfume pra um jantar de negócios, pra uma ocasião que exige um pouquinho mais de sobriedade, sofisticação e elegância, eu acho que ele vai te atender muito bem. No geral, é um bom perfume, alguns dizem que ele se parece com o Lanuit Delome, o que eu lembro do Lanuit Delome, confesso que eu não identifiquei essa semelhança. Eu acho que o Zara Knight por Home 3, ele tem aí sim uma vida útil, ele tem aí uma vida própria, melhor dizendo, vida útil não, vida própria, perdão. Ele tem aí um caminho que ele segue muito bem. Enfim, pra você que não gosta de perfumes como Valentino Home Intenso, ou Dior Home Intense, e perfumes com essa íris bem forte, bem evidente, bem gritante, pra você que gosta de uma pegada mais Prada Lome, Gentleman, e alguns outros perfumes que trazem um pouquinho mais de equilíbrio, esse pode te agradar muito. Desde que você não busque muito, desde que você não gere muitas expectativas em relação a performance, porque ele pode e vai te decepcionar. Existem outros perfumes no mercado com performance melhor, pra te atender melhor. Bom, galera, essa foi a minha resenha a respeito do Zara Knight por Home 3, um perfume que eu reencontrei na minha coleção, eu tava reorganizando, e aí eu parei e pensei, cara, encontrei ele, usei, e aí eu parei e pensei, cara, faz tempo que eu não falo desse perfume, eu nem lembro, nem lembrava, sendo bem sincero, eu nem lembrava se eu tinha falado dele ou não, e eu identifiquei só uma live, há muito tempo atrás, que eu falei dele assim que ele tinha chegado. Então, eu creio que eu tenha falado aí de uma maneira bem superficial, não cheguei a rever a live, mas eu não tinha me adentrado, me aprofundado mais na fragrância, e agora tá aí com vocês a resenha do Zara Knight por Home 3. Gostou? Deixe aqui nos comentários, se você conhece algum perfume da Zara, conhece o Zara Seul, Zara Knight por Home 2, conhece por Home 3, o que você acha? Conhece os perfumes da Zara? A Zara é uma loja muito conceituada, e tem aí boas fragrâncias, de repente você tá lá fazendo as compras na Zara, quer escolher aí um perfume pra complementar a sua compra, aqui tem uma boa opção, aqui tem uma boa opção, até porque, eu tava vendo no site, vou deixar aqui em algum lugar, se é que eu já não deixei, vou deixar aqui em algum lugar, o valor que sai esse perfume no kit, o kit com ele e com o Zara Knight por Home 2, sai mais ou menos R$229, R$230, então eu acho que vale a pena, vai sair o que? R$115, mais ou menos cada perfume, então você vai ter dois perfumes, pelo preço de um perfume, ou nem isso, então eu acho que vale a pena, são dois perfumes legais, o Zara Knight por Home 2, na verdade o 3 é bem legal, eu conheço, o Zara Knight por Home 2, eu não o conheço, inclusive o pessoal da Sonho, lembra de mim, em nome de Jesus, se ele aparecer, lembra de mim. Bom gente, eu fiz uma pequena pausa aqui no vídeo, porque estava passando um caminhão, e no último vídeo eu já deixei uma moto, e hoje eu não queria que esse vídeo fosse atrapalhado por um caminhão, aí eu falo isso de repente em outro corte do vídeo, e tem uma moto passando, meu Deus, bom gente, até aproveitei aqui para abrir, no site da Zara, para vocês verem o preço, está aqui, não sei se vai dar para ver, está pequenininho aqui, não vai dar para ver por causa da luz, deu para ver, deu? R$229, eu acho que vale a pena, por dois perfumes, eu acho que vale muito a pena, beleza? Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de comentar, não esquece de falar a respeito, não esquece de curtir também, viu? Estou numa fase aí que eu estou trazendo muito vídeo, estou trabalhando bastante para levantar o canal de novo, isso para vocês, para trazer conteúdo para vocês, beleza? Eu agradeço a vocês, ficaram comigo, e deixo o meu tchau! 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 Tchau!